A Sociedade de Defessores dos Animais de Manhoaçu vem passando por problemas financeiros e pede a colaboração tanto de órgãos municipais quanto da população em geral. A gente pode perceber aqui alguns cachorros se alimentando agora através da compra feita por membros dessa sociedade. E eu converso com o Ronaldo Knopp, um dos membros da sociedade. Ronaldo, como é que está a situação desses animais atualmente? A situação é precária, na verdade. Precisamos de alimentos, de remédios, precisamos castrar as cadelas. E o nosso caseiro não tem renda. Então a situação não é boa. Temos poucas ajudas. Prefeitura não ajuda, na verdade. E a situação é essa. Um aqui, outro ali, dou um saco de ração, outro saco. Eu compro um vermífugo, está até aqui no carro, vermífugo. E a situação é essa. Na verdade, precisamos muito da ajuda do povo de Manhoaçu. É, como eu disse para você, o povo quer ser protetor de animal, que é politicamente correto hoje em dia, né? Muito legal. Mas ninguém quer contribuir. Então o pessoal faz até parte de grupo, de WhatsApp. Eu sou protetor de animal e tudo, mas, na verdade, não contribui. Quem contribui, dá um saco de ração a cada três, quatro, cinco meses e joga dez cachorros aqui. Aí não adianta. Não é verdade? Aí não adianta. É melhor não ajudar. Essa ajuda a gente não precisa. E a procura pelo poder municipal, vocês já fizeram essa tentativa de encontro? Já houve conversações a respeito de uma melhoria para esses animais? Então, através do nosso presidente Admar, o Tuti, na administração passada havia conversas e ficou meio que na promessa. E a nossa esperança era muito grande nessa administração e já está na metade e até agora não aconteceu nada. Esperamos ajuda, porque isso é uma questão de saúde pública. As ruas da cidade estão infestadas de cachorro. E a reportagem também conversa com o Jânio Paulo de Mello, o caseiro aqui da chácara, onde esses animais estão abrigados. Jânio, em conversa com o Ronaldo, ele nos informou que uma cadela foi morta. Ou seja, recentemente ocorreu a morte de um cachorro no Carrefour, em São Paulo. Mas as pessoas podem conhecer a realidade dos cachorros de Manhoaçu, que também estão sendo mortos, né, Jânio? Exatamente. Aqui, principalmente, teve esse caso com o Ronaldo, com toda essa cadela, mas já teve vários. Não foi só isso. Entendeu? Que as pessoas vêm, passam, jogam veneno, tarde, à noite, entendeu? Já aconteceu de eu sair no portão à noite e achar a pedlanca de pedido de açougue com veneno. Mas só que não tem como você ficar a noite inteira vigiando. Durante o dia, qualquer hora eu estou aqui, entendeu? Sempre recebendo. Às vezes tem que ver se filhotinho for abandonado na porta aqui. Não tem como você não deixar, colocar para dentro. Porque passar fome, se ficar na rua, vai morrer de fome. Porque ninguém quer, entendeu? Cuidar. Igual o Ronaldo estava dizendo, nós temos vários, é... Isso se diz mesmo da associação. Isso se diz, né? Que nem o pé aqui dentro põe. É complicado ver a insensibilidade das pessoas perante a esses animais abandonados, Jânio? O justo é, com certeza, é. Porque o bichinho não está a falar, não tem entendimento nenhum. E depois você pega carinho, principalmente esses aqui, esses que foram abandonados na porta aqui. Põe um carinho com você de um jeito, que até para você doer para frente, depois você fica sem jeito, entendeu? Cada coisa que tem a ver, você emociona a gente, né? De você trataria, tratando dia, 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 a pessoa chega e mata, entendeu? Igual a gente tem em casa aí de pessoa parar no portão e matar, sem a gente ver, né? E aí é complicado, muito complicado mesmo. A gente espera, espera, igual dizendo a palavra do Ronaldo, que o pessoal chegue numa realidade que querendo ajudar é fácil, rapaz. Entendeu? Não é só com dinheiro, não. A pessoa vai lá como um quilo de ração, dois quilos de ração, traz. Entendeu? Vem, ajuda a gente a dar um banho no cachorro, cuidar do cachorro, entendeu? Pensa assim, é... Do mesmo jeito que eu posso fazer, que eu faço, me dedico igual o Ronaldo, esse poder dedica, qualquer um pode fazer a mesma coisa, entendeu? Sem maltratar, sem judiar, entendeu? Porque hoje uma pessoa vem aqui e me adota um filhotinho, ele levou bonitinho pra casa, ele esquece que a maioria vai crescer. Ele não vai ficar aquele filhotinho a vida inteira, né? Aonde que ele esquece. E acaba abandonando o bichinho no meio da rua, entendeu? Lá no meio da rua ele vai comer, qualquer coisa que está podre no meio da rua ele vai estar comendo. Aqui dentro é prejudicial à saúde deles, entendeu? Aqui, naquilo, vem por aqui, o pouco que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Entendeu? Mas esperamos que outros anjos que eu voltei aí, possam vir nos ajudar. E aí Obrigado.